E a só capacetes na avenida Londrina 800 no Veneza 2, aliás com a promoção fantástica capacetes a partir de R$ 19,90 trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do capitão Anselmo, ele que é o comandante da centésima quadragésima terceira companhia e ontem uma operação altamente exitosa, a operação se deu no Vale do Sol. Jota Passos, boa tarde. Foi uma operação de incursão realizada pelas equipes da companhia Tático Móvel, sob o comando do Tenente Johnny. Teve a participação dos militares do JEPMOR, da ROCA e do serviço Tático Móvel nosso. Eles inicialmente fizeram uma primeira incursão, onde tiveram o sucesso de apreender mais de 180 buchos de maconha, munições, materiais para embalar entorpecentes e tinham até então ali retirado de circulação, apreendido dois menores e feito a prisão de um maior. Durante a confecção da ocorrência, eles receberam novas informações, retornaram para o mesmo aglomerado, que é o Vale do Sol, para quem não conhece, fica no bairro Vila Celeste. A primeira abordagem foi na rua João de Barro. Então chegou a informação de que outros integrantes dessa mesma quadrilha teriam escondido uma grande parte dos entorpecentes, as barras de maconha, duas bolsas na verdade, no endereço da rua Estrelinha, que é uma rua bem próxima lá. Então retornaram para lá, fizeram abordagem e nessa abordagem eles apreenderam mais um menor do sexo masculino, uma maior de idade, de 20 anos de idade, e nessa casa duas grandes bolsas e mais um revólver e calibre 38 e munições também. Agora, capitão Anselmo, a gente observa aí um trabalho da polícia militar e outra coisa, a participação efetiva da sociedade. É uma participação, é uma ferramenta poderosa, tanto é que já estava feito o primeiro boletim de ocorrência, na primeira etapa e posteriormente veio mais informações e aí a polícia militar se marcou presença na rua Estrelinha e acabou ofuscando o brilho dessa estrela. É, de fato, nas operações, né, nossos policiais são estimulados a conversar com a comunidade, tomar conhecimento das suas angústias, dos seus problemas, daquilo que tem incomodado, de fato, para a gente tentar direcionar o nosso esforço para a solução desses problemas. E, de fato, essas pessoas de bem, que diz de passagem, né, a prepoderar a grande maioria, né, da população do Vale do Sol, ela não aceita o tráfico de drogas ali, não aceita que essas pessoas ficam aliciando, né, seus filhos, portando armas de fogo, se sentem incomodadas e trazem aos policiais essas informações. O policial aí vai trabalhar essas informações, ele vai fazer um planejamento da operação, a melhor maneira de se incursionar, de entrar no aglomerado e fazer uma apreensão sem gerar riscos à comunidade. E, dessa forma, de fato, a primeira abordagem já foi desenvolvida, né, tendo por base essas informações da comunidade. E vendo o sucesso do trabalho policial e observando que havia outras pessoas serem presas ou apreendidas, foi feito novo contato com as guarnições, as guarnições retornaram de imediato e conseguiram fazer a detenção, né, a prisão, a apreensão dessas duas pessoas e a grande quantidade de droga. Dois gestos me chamaram a atenção na primeira operação, porque na segunda eu não participei dela. Mas na primeira parte desta operação, a primeira situação foi quando eu presenciei um morador daquela regional, a satisfação, o brilho nos olhos e externando esse sentimento através de prausos, mesmo que baixinho, com a presença da polícia militar e o êxito da polícia militar em ter retirado de circulação o maior e dois menores e a droga. E a segunda parte que me chamou a atenção, quando teve essa resposta por parte da sociedade, eu via no semblante e no olhar do policial o sangue nos olhos, o desejo de realmente solucionar em definitivo a situação. É, de fato, quando a gente visualiza, né, essa apreensão grande de droga e outras já foram feitas, o ouvinte tem que entender que a polícia militar não está interessada, então somente, em retirar o material ilícito da comunidade, é de resolver o problema. E qual o problema que o tráfico de droga pode trazer? Ele tem ali aquela questão, né, dos conflitos entre infratores, né, que disputam aquele ponto, tem a questão do aliciamento das pessoas, os menores ou maiores, né, que fazem parte das famílias de bem que moram ali, então isso incomoda, né, retirar umas crianças da escola, retirar uma pessoa do seu trabalho, né, do seu convívio familiar, a própria intimidação, né, da venda da droga, de esconder um entorpecente próximo à sua residência, tudo isso aí são situações que geram, né, insatisfação por parte das pessoas que moram naquela localidade. Então, quando elas percebem que, agindo em contato, né, em conjunto com a polícia militar, que de fato tem uma resposta positiva, né, retirando aqueles traficantes de circulação, retirando arma de fogo, aquelas drogas, essa comunidade, ela se sente satisfeita. E o policial militar, por sua vez, o que ele mais busca, né, o que traz prazer à profissão, é justamente o benefício que ele traz à comunidade, é ver que de fato ele se fez presente, e a sua atitude positiva, ela trouxe pra aquela comunidade uma segurança, tanto objetiva quanto subjetiva. Então, essa é uma, realmente é uma parceria, né, polícia militar e comunidade, que tem dado muito certo. E quando se retira, como foi retirado na noite de ontem, madrugada de hoje, esse grande volume de drogas e de circulação, arma de fogo, representa menos crimes, menos assalto, menos homicídio, porque o tráfico, ele fomenta, ele movimenta todo o ilícito e toda a tragédia na comunidade. É, de fato, muitas infratores que são presos no tráfico de drogas, a gente, quando pesquisa os seus registros de ocorrências, nós identificamos aí que são envolvidos também com homicídio, com roubos, furtos, receptação de materiais ilegais. Então, essa arma, com certeza, tá ali, sendo utilizada pra intimidar, pra ameaçar, pra retirar a vida de outras pessoas, pra assaltar. Então, entendemos que essa ação, ela, além de, né, de ter a prisão, a apreensão pelo crime de tráfico de drogas por arma, ela é uma atitude preventiva, porque ela se antecipa à ocorrência de outros crimes mais graves. Capitão Anselmo, no bojo total, resumo geral da ópera aí, quantos quilos foram apreendidos, armas de fogo, balança, enfim? É, as drogas estavam em grandes tabletes, na maioria acima de um quilo, tinham porções de maconha avursas, buchas. Nós aproximamos, né, em torno de cinquenta quilos, essa apreensão, né, mais o Revolver 38, ressalto também as munições de uso restrito, que foram apreendidas, né, balança de precisão, pinos, plásticos vazios são utilizados, e a retirada, né, de cinco pessoas envolvidas diretamente no tráfico de drogas. Essas cinco pessoas, dois são maiores, né? É, dois são maiores, tivemos informação que foram autuados em flagrante, os menores, por não se tratar de ato infracional violento, provavelmente vão ser liberados, vão ser acompanhados justamente, tem um processo sobre isso aí, né, no Juizado da Infância e Juventude, e você vai ter desdobramentos para eles também. Os maiores aí, um casal, né, qual o nome deles, o Capitão Anselmo? É o maior, né, o homem tem o primeiro nome de Rafael e a moça, Jennifer. Agora, para fechar essa participação com o senhor, Capitão Anselmo, o senhor que é comandante da centésima, quadragésima terceira companhia, e é uma companhia que vai, está na linha de frente de combate ao tráfico de drogas, qual o segredo para manter uma tropa tão fervorosa, tão animada, com sangue nos olhos? O JAPAS Primeiro é o militar, ele tem que ser vocacionado, né, ele tem que gostar de exercer essa atividade. Então, todos os integrantes da nossa companhia, né, vamos estender ao 14º Batalhão, eles são de forma engajados, eles são vocacionados, gostam de fazer essa atividade, o primeiro segredo é esse. E são militares bem treinados, muito capacitados, nós temos o treinamento contínuo, treinamentos complementares, é o conhecimento da geografia urbana, o conhecimento da comunidade, uma série de fatores que fazem com que esses militares se mantenham motivados, né, esse espírito combativo que tem a companhia Tático Móvel. E aproveito para parabenizá-los, né, a gente tem uma satisfação muito grande de estar trabalhando junto com eles, né, todos os que trabalham na companhia, de fato, têm exercido um trabalho de muito sucesso e de excelência. É o profissionalismo mesmo, é a dedicação com o trabalho policial militar. E, como sempre, né, o senhor sempre fala em toda matéria que nós fazemos, o senhor faz questão de ressaltar que o clamor da sociedade tem que ser ouvido, e ouvido em bom tom pelos policiais militares. O senhor conclama a população que participe cada vez mais. É, não à toa o nosso lema, né, é servir e proteger. Então, o nosso objetivo maior é atender os anseios da comunidade, é identificar justamente o que mais incomoda e fazer com que esses problemas sejam sanados. E, logicamente, que a Polícia Militar não trabalha sozinha, ela trabalha com os demais órgãos de segurança pública, com os demais poderes, e com a parceria na imprensa, comunidade, esses órgãos e poderes, com certeza o sucesso, né, ele tem sido alcançado e as coisas ainda vão melhorar mais com base nessa sinergia. Ok. Presença do Capitão Anselmo, ele que é o comandante da centésima, quadragésima, terceira companhia, que vem fazendo aí, né, um excelente trabalho, e esta madrugada foi a prova latente desta participação, desse trabalho efetivo da Polícia Militar. E, claro, como disse o Capitão Anselmo, com a participação da sociedade. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Não, mesmo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto